Tudo pronto? Bora começar? Todo mundo vivo? Todo mundo vivo aí? Então cestou, bebê! Um, dois, cestou! É animal, é tão voraz É essa paixão E é veneno é mal Mentira, paz, faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende E de mais de a mim Quando, sei lá Chega E de me devorar E depois some Quero ouvir! O poder da paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego E vai Pode ir embora antes que a chuva caia Não vai Leva pra longe o teu orgulho Agora vai Não tenha medo, vai em frente Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás E vai Só deixa a porta encostada Por favor Quem sabe assim por ela entre o meu amor E me devolva o sossego E a minha paz E sentir na pele Tudo aquilo que eu senti E beijar na boca de quem não Amém aí Só pra me machucar E o que? Fazer comigo Tudo aquilo que eu Te fiz Eu só queria Só pensado Em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Ei tchuzinho Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um dessuído Um deslize Do meu coração Te magurei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te importe Joelhos o perdão Ou se te deixo ruim Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me redimir De um eu Uma loucura dessas Que a gente faz Pelo que Vou olhar Por um olhar Mas diz Foi nessa hora Diz aí E você na minha frente Docemente me Cendeu a mão E com os olhos cheios Eu não sei você Mas eu tenho certeza Que Se não for ali na frente Vai ser melhor Dê um gole No seu copo De bebida Enche o ar Nos pulmões E vamos mais uma vez Dá o tom, bebê Se tiver um jeito Me perdoa Teu Amor De Deus Você tá doido, amigo?